Isso que você, vamos dizer assim, transmite e coloca nas empresas e ensina, eu diria que nós dificilmente aprendemos, né? Quer dizer, você nasce, tem a educação dos seus pais, que normalmente não tem condições de realmente se aprofundar nesse conhecimento de fazer com que a pessoa seja uma boa, tenha um bom comportamento. E uma coisa curiosa, nós já estávamos até falando de faculdades, antigamente talvez não existisse uma faculdade que realmente tratasse desse tema, né? Do comportamento da inteligência emocional. E eu acredito que a escola que eu fiz, você sabe que eu fui na terceira turma da GV, na escola de educação da GV. Eu acho que foi realmente uma das primeiras faculdades que realmente tocou nesse assunto com profundidade. E até nós estávamos conversando aqui, que eu tive aula com o professor Bertero, e eu frequentemente me recordo que com ele realmente eu mudei o meu comportamento. Tão brilhantes eram as aulas que ele dava. A gente sempre tem professores inspiradores ao longo da vida, isso é ótimo, né? E nos cursos talvez mais técnicos, isso não seja levado tão fortemente, né? Quer dizer, se trata mais do assunto técnico e esquece-se exatamente da inteligência emocional. É, de fato. É, de fato, porque a gente vinha de uma sociedade que achava, entre aspas, natural, que a estrutura das organizações fosse baseada em hierarquia e concentração de poder. A máxima de... Quem manda, quem fobe. Se obedece quem tem juízo, remete a este universo de empresas que emulavam diretamente a estrutura militar. Você pega a estrutura funcional, os nossos organogramas, eles reproduzem esses líderes do que era a estrutura secular dos exércitos. Isso no mundo inteiro. Isso tem mudado muito. E tem mudado não é porque nós ficamos só mais bonzinhos, mas a gente percebeu que para ampliar a capacidade competitiva da organização, eu preciso aproveitar ao máximo o capital humano. E que isso não é desumanizar as pessoas chamadas de capital humano muito. Pelo contrário, significa dizer que o capital humano é o mais importante. Porque é o único recurso da organização que transforma qualquer outro recurso em eficiente ou ineficiente. É o capital humano que transforma o dinheiro em despesa ou investimento. É o capital humano que transforma tecnologia em algo diferenciador ou numa despesa da empresa. E assim sucessivamente. Enfim, define o sucesso da empresa. Exato. Até hoje, pode ser que um dia isso mude com a evolução da inteligência artificial generativa, a inovação advém do capital humano. Mesmo a própria inteligência artificial. Então, até hoje, é diferenciador ter a pessoa certa no lugar certo dentro da minha cultura. Isso é muito importante. O alinhamento da cultura à estratégia define sucesso ou fracasso. É muito comum a gente entrar em organizações que estão tendo problemas crônicos de resultados e você percebe um desalinhamento de comportamentos entre pessoas-chave que vêm de forma diferente à estratégia e que, no limite, estão gerenciando uma agenda individual e não uma agenda coletiva da organização. Por isso é tão importante, de novo, a questão da inteligência emocional. Em ambientes de alta pressão, competitividade, eu preciso trabalhar a expressão do indivíduo dentro do grupo para que o grupo ganhe esforço.